Olá, o meu nome é Linda e hoje trago-vos o meu vídeo de leituras do mês de junho. Eu sei que já estamos a meio de julho, mas eu ainda não fiz o meu vídeo de leituras do mês de junho, portanto aqui vai ele. Eu em junho li 4 livros e o primeiro livro que eu li foi Endgame, a chamada de James Frey e Nils Johnson Shelton. Este livro fala sobre uma... como é que eu vou explicar? Isto parece tipo assim uma caça ao tesouro pelo mundo em que é jogar e ganhar ou morrer, porque no fim do Endgame só uma linhagem é que pode sobreviver, ou seja, só um jogador é que sobrevive e esse jogador vai salvar as pessoas da sua linhagem porque só essas pessoas é que vão sobreviver. Eu gostei deste livro. Isto tem também um jogo na vida real, isto tem umas pistas aqui dentro, é suposto a gente decifrar um puzzle qualquer, tem uns links para... tem uns links de alguns sites na internet. Eu abri o praia os primeiros 3 ou 4, mas depois desisti porque não percebi nada do jogo. Decidi só ler o livro pelo prazer da leitura e não me focar muito no jogo, porque eu sabia que não ia conseguir decifrar o puzzle. Mas isto tem umas pistas, tem umas imagens, pronto. E supostamente pode-se ganhar... tipo assim umas imagens. E supostamente pode-se ganhar um... não sei quantos milhões de dólares em moedas de ouro, pronto. Mas eu não liguei ao jogo na vida real, liguei só ao livro. Eu gostei muito do livro. É uma mistura entre os jogos da fome e os livros do Dan Brown. Por isso... é bom, não é? Só pode ser bom. Isto é o primeiro de uma série, acho eu. Não, isto é o primeiro de uma série. Não sei se é uma série ou se é uma trilogia, mas não acaba. Ou seja, acaba, mas fica em aberto. Vai continuar. Não acabou o Endgame. Mas eu gostei muito. Eu dei quantas estrelas a isto? Eu dei 4 estrelas a este livro e recomendo a quem gosta de caças ao tesouro com simbologia e gente a morrer. É, foi bom. A seguir eu li uma graphic novel que já estava a ler há algum tempo, que é o Tony Hsu, Detetive Canibal. Eu já estava a ler há algum tempo esta graphic novel, só que estava cara. E encontrei em português, estranhamente mais barata do que em inglês. Mas decidi comprar, não. Decidi gravar ao meu pai para me comprar. E ao mesmo tempo comprei esta, eu comprei a primeira da saga. Aliás, ele comprou. Só que ele ficou com a saga e eu fiquei com esta e depois supostamente trocamos. Mas ainda não trocámos. Eu gostei desta graphic novel. Ela fala sobre este senhor que é o Tony Hsu. E ele tem um poder esquisito, que é, ele pode comer uma coisa e saber tudo o que é que aconteceu com essa coisa. Antes de vir ter com ele. Antes de ir parar as mãos dele. Ou seja, ele pode comer uma maçã e saber de que árvore é que ela veio, que mix é que foram usados na sua plantação e tudo. Ou também pode, por exemplo, comer um bife de porco e ver o porco a morrer e saber tudo o que aconteceu com o porco. E ele usa este poder para ajudar a polícia a resolver crimes. Isto parece nojento, mas não é assim tão nojento. E eu gostei muito das imagens. São giras. Gosto do estilo. E agora eu quero ler o segundo, mas só há inglês. E inglês ia caro, então não sei quando é que vou ler o segundo. Mas eu quero definitivamente continuar. A seguir eu li o primeiro livro de uma trilogia, que é... Não sei como é que chama a trilogia, mas o primeiro livro chama-se O Jogo, de Anders de Lamott. Este livro é sobre um homem que encontra um telemóvel no chão. Não sei se é no chão, já não me lembro. Mas encontra um telemóvel e esse telemóvel levou-o a jogar um jogo. Só que é um jogo que tem consequências na vida real. Porque é um jogo do género. Ele dá uma... o telemóvel dá-lhe umas instruções e ele tem que ir fazer uma coisa. E esse jogo acaba por dar uma volta à vida desta pessoa. Ora, eu gostei deste livro e... Até se leu bem. E eu gostei de toda a dinâmica do... Do jogo. É um bocadinho mais sério do que o que eu estava à espera. Sério, na medida em que o jogo tem mesmo consequências na vida da pessoa e não é... É um jogo um bocadinho arriscado. Mas eu gostei. Eu gostei, eu estava a ler o livro e estava a pensar Sim, eu estou a gostar, isto é entertainment e tal, mas eu não vou ler a seguir. Eu não vou ler o segundo porque eu vou ficar bem com este livro. E eu fiquei a pensar assim até a última página. Literalmente até à última página. Na última página há uma frase que me fez pensar Não, eu tenho que ler o segundo. Porque há uma reviravolta na última página deste livro Que eu fiquei tipo, ok, agora eu quero saber o que é que vem, não é? Até agora estava tudo bem, tudo bem? O livro estava ótimo, ficamos por aqui e não precisamos ler mais. Chega a última página e pronto. Olha, agora tens que ler o segundo. E sim, eu vou ler o segundo. Eu ainda não tenho o segundo. E eu neste momento estou numa book buying ban. Eu não compro livros. Mas eu ainda arranjo a maneira de ler o segundo. Porque fiquei mesmo curiosa para saber. Eu, com isto nem disse quanto é que dei. Dei o quê? Dei 4 estrelas a este livro. Porque lá está, eu não estava... Eu gostei, mas eu não estava tipo, ai, quero ler o segundo. Só naquela última página. E para isso não deu para dar as 5 estrelas. Mas mesmo assim eu aconselho. Quem gosta de thrillers e... É fixe. É fixe. Eu li o The Enchantress Returns, que é o segundo livro. Isto é de Chris Colfer. Esta série fala sobre dois irmãos gêmeos que conseguem passar para o mundo das histórias dos contos de fadas. Conseguem viajar entre o mundo real e o mundo dos contos de fadas. E vivem aventuras nos contos de fadas. E eu adorei. Eu não quero contar nada sobre este livro porque senão vou fazer spoiler. Acho que vou fazer spoiler do primeiro. Mas eu amei este livro como amei o primeiro. Eu acho que ainda gostei um bocadinho mais deste do que do primeiro. Porque eu no primeiro dei por mim a pensar, vá, nunca mais. E este não. Havia sempre coisas a acontecer mas que não ficavam muito tempo a acontecer. E eu gostei muito. Eu dei 5 estrelas a este livro. Eu mal posso esperar para ler o terceiro. Mas eu tenho só o terceiro no meu couro. E eu gosto mais de ler livros físicos. Portanto não sei quando é que vou ler o terceiro. Mas aconselho muito. Esta série é fantástica mesmo. E estes foram os livros que eu li em junho. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram subscrevam. Ponham gosto. Digam-me aqui em baixo se já lhe deram algum destes livros. E o que é que acharam. E até ao próximo vídeo. Adeus. 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 Adeus.